. Nós somos a doa... Nós somos um bando de ignorantes que não sabem o que fazer na vida... Nós somos homens e mulheres inconscientes... Nós somos homens e mulheres de fé, de uma fé esclarecida, inteligente. E sabemos porquê cremos, e porquê cremos neste Deus, e porquê vivemos nesta igreja. E por isso somos fiéis. No testemunho do Cristo, fiel até a morte, morte de cruz, fiel também nós. Posso sim, passar a fogo, posso sim ser percebido, posso sim ser caloriado, posso sim buscar a presa do coração do mundo, tão sem vergonha, e tudo isso pode me custar e até doer. Se eu compreendo o projeto maior de Deus, e se abraço o céu, que Deus planta na minha vida, a cada dia, por uma possibilidade de amor, que Deus dá a mim, para se tornar com vocês, meus irmãos. Então faz diferença, e então eu posso ser fiel. O que eu queria hoje, convidar vocês, é esta fidelidade, perseverante, de quem compreende o porquê, e de quem não se arrepende de estar aqui. Eu costumo dizer lá na minha comunidade, não existe neste mundo, ninguém mais feliz do que eu. Desafio a vocês encontrarem alguém mais feliz do que eu. Pode ser que tem alguém que não é feliz do que eu, porque vive a mesma fé, não existe o que eu. Mas mais feliz do que eu não. Porque eu tenho que ir. E esse mundo se chama Deus. Sejam pra ele, né? Por que? E é assim que a gente quer viver. E quando eu digo isso, eu não queria que vocês ouvissem isso assim, Ai, que bonito. Amanhã vocês vão chegar pro quadro aberto assim, Ai, que bonito, que bonito, obrigado. Falou um monte de feio. Ai, sai daqui, ó. Ai, que lindo. Se vocês quiserem isso, amanhã eu vou me xingotear três vezes pra ir em casa de arrependimento. Porque não é pra isso. Mas eu quero que amanhã você levante e diga, Que dia bom pra eu ser feliz. Que dia bom pra eu amar. Que dia bom pra eu... Dia bom. Não, dia bom. Dia bom. Que dia bom. Pra eu amar, ser feliz. Pra eu fazer esse mundo melhor. Que dia bom pra eu ser melhor. É compromisso. Compromisso de vida. Pra que a gente possa ser melhor. Eu quero concluir, acho que já falei demais, Contando pra vocês um encontro de uma repórter com a Madre Tereza de Calcutá. Conhece a Madre Tereza de Calcutá, sim? Sim. A Madre Tereza de Calcutá foi visitada um país com uma situação política muito complicada. Um lugar muito difícil. E todos esperavam a presença de Madre Tereza. O que é que esta mulher vai dizer? Aquela portadora da paz, a mulher pobre, a mulher simples, a mulher da noação, a mulher da entrega, a mulher abnegada. E ganhou um rosto de presente e nem lá foi ver. Mas foi lhe dele a brincar no hospital. Despojado. O que é que ela vai dizer? Diante de também justiça do nosso país. Enquanto a Madre Tereza desceu as escatilhas do avião, Lá estava a repórter, que correu para junto dela. Aproximou-se e colocou o microfone na boca dela, como agora sim ele coloca a câmera bem na minha cara. Fechou o close na cara de Madre Tereza e a repórter perguntou Madre, o que é que precisa mudar nesse mundo? E aí o close foi mais perto e fixou o olhar daquela mulher, de Santa mulher. E ela disse, Duas coisas, minha filha, você e eu. E aí a minha filha... O que eu queria hoje é que duas coisas mudassem. Você e eu. Para que nós sejamos mais viveiros, mais felizes, mais fiéis à nossa fé. Se você mudar, e se eu mudar, São José amanhã amanhecerá. É nisso que eu creio. E é nisso que cada dia eu derrobo minha fé em Deus. O que creio mais, o que quero crer mais, o que quero ser melhor, o que quero ser mais santo, o que quero. E esse mundo em que nós vivemos seja melhor. Essa é uma precadinha, que ainda vinda depois de nós. o que eles merecem. Um pouco melhor do que nós hoje estamos fazendo. Eu sempre disse que não ia acabar. Mas eu preciso de outra coisa para vocês. Se me pergunto. Posso? Posso. Eu estou muito preocupado por que o mundo na vida morre difícil. E nós precisamos nos ajudar para mudar isso. Estamos ali no Deus na sociedade, nas nossas casas, nas nossas famílias, até nos nossos nossos nossos. E nós estamos calados deixando isso na cabeça. Nós vamos dizer, pede, pede a religião de política, nos discute e vamos deixando fazer. Mandaram tirar os crucifixos das emissões públicas, mandaram tirar os crucifixos das escolas, mandaram tirar isso daqui, mandaram tirar ali, já não pode mais isso, não pode ter sinal aqui, não pode ter sinal ali, e nós calamos. E nós estamos calados. Estamos aos poucos tirando Deus na nossa vida e nós estamos calados. Nós vamos pagar muito caro por isso. Na minha cidade, as escolas públicas desse ano não podem fazer festa junina, porque é festa de São João, São João e da Igreja na Pólia. Olha, a que curro chega o risco humano. E nós estamos calados. E vamos chegar nessas eleições e vamos voltar nos mesmos tranheiros que voltamos antes. Porque a gente volta porque ele é bonito, porque ele fala bem, porque ele bate, mas a gente não sabe o que ele faz. E nós continuaremos calados. E eles lá continuarão botando essas leis imbecis. e nós continuaremos calados. E quando ficar insuportado, a gente vai dizer, mas como é que chegou aqui? Porque nós não somos fiéis à nossa fé. E não falamos. E não cuidamos por ela. E não adentendemos com a nossa vida para construir muito melhor o Reino de Deus. Tão sonhado. Tão desejado por todos nós. Hoje, se você quebrar o povo de Nacaruga na praia, você vai preso. Mas se você fizer um acordo, você continua com a cabeça. Mas vai na carrua é pecado. É crime. Vai na cadeia. Nada contra. Acho que não tem que guardar nada. Mas matar a vida, não tem problema. Eu posso decidir, que é decisão mídia. Em que muitos treinos podem ir para os direitos. Isso me fala da minha fidelidade, da minha fé. Nós precisamos comprar essa história. Por isso, você e eu precisamos ser melhoros a partir de hoje. A partir da coisa devemos ter que ser levantado. A partir do amor que está em que estamos aqui. Pode parar a vida vivamente. Eu tomo a minha vida e dou por amor. Então, eu vou ver com a luz. É só assim. Só por amor. O Senhor nos abençoe. Que Ele nos fortaleça. Que Ele nos tenha a graça da fidelidade. Talvez alguém esteja dizendo mas o tema de hoje é a fidelidade de Cristo e a fidelidade do sacerdote. Eu abusei de todos se eu não deram a justiça assim. Mas eu vim dispensar para além do sacerdote, para o sacerdote comum com o qual vai ser todos nós. O sacerdote do Cristo. O Cristo começou a falar de todos nós partizados. para o sacerdote. Porque senão eu ficava lá na sacerdote. Eu disse que vai colocar o governo para o nosso tubo, para o projeto. Eu vou colocar o governo para a carência de Jesus e o governo para o Brasil. Mas eu tenho uma coisa para o exigente. E falamos para o nosso sacerdote. Então, eu queria falar para o nosso sacerdote. O sacerdote para o nosso E para o Cristo. Para que nós sejamos fiéis na força do Cristo. Beleza? Beleza! Vocês vão ficar a cérebra no nosso risco. Obrigado. Então, nós possamos renovar também a nossa força do Cristo sempre. Tomado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja o amor. Amém.